Vem se o céu é lua, se libertindo do céu e no mar A velha terra entrou numa fria, falta energia e desligaram no ar Chegou a hora do carros do, chegou a hora do dia no mar Agora ainda eu quero me divertir, agora ainda eu quero me espantar Vem se o céu é lua, se o céu é lua, se o céu é lua, se o céu é lua Vem se o céu é lua, se o céu é lua, se o céu é lua, se libera a polua do seu bem no ar Flecha terra, falta energia e desligaram no máximo de ar Fala livra, falta energia e desligaram no ar E a grande grande aplausos para a varsity dance team.